Uuuuh! Você escolheu o coelhinho, gente! Como você sabia? Ai, gente, você roubou! É do coelhinho da Páscoa mesmo! Você é muito inteligente, parabéns! Mas agora ainda tem uma outra fase, gente! Você acha que as coisas são fáceis assim? Isso é pra você aprender a dar valor pras coisas, porque... Mentira! Mas vai ter mais uma fase! Agora você vai ter que descobrir em qual dessas três caixas Tá escondido o ovinho! O ovinho de chocolate, gente! Não é fofo? Não é muito legal? Tô adorando esse vlog, é o mais legal do mundo, do planeta! Então você acha que tá na caixa 1? Você acha que tá na caixa 2? Ou você acha que tá na caixa 3? Ou você acha que tá na caixa... Mentira, eu só tenho as três! Vai! Caixa 1, caixa 2 ou caixa 3? Você tem que clicar em cima da caixa que você acha que tá! 1, 2, 3 e... Valendo! Clica, clica! Vai! Tira, 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 tira... Tiri, tiri, totiridi